Mulher revela como conseguiu emigrar para Portugal, chulando os homens. É isso aí, minha família. Chulei, chulei, amo bastante. Chulei as minhas amigas, chulei o meu namorado. Chulei os contactinhos, os links pesados. Tá aí. É uma angolana que decidiu contar a verdade. Ela emigrou para Portugal chulando os homens, os pretendentes, o namorado, enfim. Vocês foram bem chulados. E a realidade que essa jovem partilhou não é desconhecida pelos angolanos. Muitos homens são chulados constantemente em Angola. São chulados. Enquanto que ela vai bazar para Portugal. Mais vale embora a nossa irmã Epifânia, que vendia os seus bolinhos maravilhosos, que conseguiu bazar para a Holanda. Agora você que foste chulado, tá a te doer. Tá sim. Tá a doer sim. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês. Vou subir o Henrique Estresse para mais um vídeo desse canal, pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal. Deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona. E estás cansado de ir para ali, 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 ali. Se quiser um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco, do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Minha família, recentemente, uma jovem angolana decidiu partilhar na internet a sua história como ela emigrou para Portugal. Depois de viralizar a história da jovem Epifânia Costa, que partilhou que conseguiu emigrar para a Holanda com vendas de bolinhos, minha família. O caso continua a dividir os angolanos. Muitos acham que ela não conseguiu, está a mentir, está a vender sonhos. Outros acham que sim, é possível sim. Na minha opinião, eu acho que é possível. Mas deve também alguma ajuda. E é sim possível, ok? Se ela só trabalhava com vendas de bolinhos e não gastava o dinheiro das vendas, só guardava e reinvestia no negócio, comia com o dinheiro da mãe, vivia com o dinheiro da mãe, é sim possível, mas uma ajuda. Ok? Agora, comia lá, vivia lá, tudo lá, 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 lá. Hum, desculpem. Só bolinho, é difícil, ok? É difícil. É difícil, é muito difícil mesmo. Mas enfim, então, a jovem angolana decidiu também contar a sua história, como ela conseguiu emigrar com o vício de saúde em Portugal. Ela enganou muita gente, que hoje ela está a debochar das pessoas. Eu não sei se ela estava a brincar ou não, né? Mas eu recebi o vídeo como se fosse um desabafo normal, ok? Ela revelou que chulou pessoas. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net Aí você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perdem tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Mesmo que ela está a brincar, muitas mulheres fazem isso, ok? Vai viajar, começa a recolher dinheiro nos pretendentes, nos que amam. Começa a vender o ZBANG para conseguir juntar dinheiro e tirar o pé da limonada. Só que ela não teve vergonha. Contou para todo mundo. Sobre chular bastante para vir a Portugal. Chulei, chulei, amo bastante. Chulei as minhas amigas, chulei o meu namorado. Chulei os contatinhos, os links pesados. Até agora continua a chular. Até agora continua a chular. Chulei essa bolsa. Essa bolsa. Vê. Chulei, chulei. Mulher tem que saber chular. Mulher, saibam o vosso poder. Saibam o vosso poder. Eu vou trabalhar. Eu venho almoçar em casa. Vou trabalhar daqui a pouco. Mulher tem que saber chular. Eu chulei, tinha um objetivo. O objetivo era o quê? Viva Portugal. Deduzir. Meu salário de 150 mil nunca ia chegar. Você não sabe o quê? Chulei. Inventei. Não inventei, era verdade. Uma ficha era de saúde. Inventei. Preciso de dinheiro para tratar da minha saúde. Deve uma vez, eu lembro. Simulei um desmaio. A minha amiga, minha bestia, ela compactuou nessa burla. Compactuou nessa burla, eu lembro. Simulamos uma doença e nessa burla, nós caiu uma boa massa. Meiamos. Tudo por quê? Porque tinha um objetivo de vir para Portugal. Chulei mesmo, chulei. Quando ia do salário para vir para Portugal, não vai chegar. E não adianta vender em casa. Eu não vendi nenhuma em casa. Eu não vendi nenhum carro. Deixei aí, está a minha espera para quando eu voltar a passeio. Então, Manas tem o objetivo de vir para Portugal. Tem que ter dinheiro para pagar vocês as rendas. Enquanto vão estar procurando emprego. Para pagar vocês a alimentação. A alimentação aqui é de menos, é barato. Mas a renda está muito cara. Muito cara mesmo, muito cara. Então, os vossos amigos, não pode ser só amigos de pedir saldo. Diz que quero fazer formação, mas não vais fazer formação. Vossos amigos, não vais guardar para juntar o dinheiro do visto, da passagem. Diz, é... Epa, ou inventa, avô que já falseou há muito tempo. A minha avô não mata o falseu. Não sei o que. Eu como neta tenho que enterrar. Nos bacão, como neta, netas é que enterram também. Compram cobertores. Eu inventei isso tudo. Até cuidado do meu pai que já falseou há muito tempo. Que Deus eu tenha. Também inventei. Papai morreu pela segunda vez. Perão dinheiro. Então, Manas tem o objetivo de vir para Portugal. Não sabe como conseguir dinheiro. Chula os dois amigos. Arrumem bons amigos. Nem sou amigo que te leva para beber, não. Olha, mesmo até para beber, eu lembro das vezes que me convidavam para tirar. Eu inventava aí. Quero me mutilar, mas o meu cabelo... Epa. O meu cabelo está mal. A minha roupa, não sei o quê. É... Olha, eu inventava cada desculpa. Fui juntando mesmo seis, 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 cinquenta, 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 cinquenta. Pronto. É... Quando eu fechei o dinheiro do lixo, eu tirei a mão visto. Inventei agora, ué. Tô com muita dor. Inventei com muita dor. Não tô conseguindo. Tenho que me murchar. Aqui disseram que não tá dado. Tenho que ter outra opinião médica. Chulei assim, me pagaram. Apareceu alguém que me deu dinheiro. Pá, assim, de uma vez. Pá. Compre a bilheta de passagem. Mô, baby. Deu uma assim, pá. Do mô. Eu disse, meu Deus. Ganha a vida. Até já veio. Mano, é chulei. Enquanto, para Portugal, chula. Não é pecado. Também todas nós temos que chegar a Deus. Contar uma história diferente. Fogo, dói. Ficamos, sou em Angola. Então, é chegar mesmo a Deus. Deus vai te perguntar. Filha, fizeste o que no mundo? Só vivi em Angola. Não foste em outro país, filha. O pai só estava em Angola. Mas por quê? Porque não tinha dinheiro. Deus nos deu tudo aqui, tudo aqui. Nós, as mulheres, temos poder aqui, aqui. Olha. Temos poder. Deus nos deu. Nos concebeu esse poder. Nós podemos tudo. Tudo. Mas, irmã, nós vamos chular. Eu chulei bem. Até nós continuamos a chular. A prova disso. Ai, ainda chulei. Olha. Por acaso, até vou desfazer. A minha bolsa. Essa não é a Zara. Essa é a Lacosta. Quem conhece a Lacosta, já sabe. Então, mana. Tem um objetivo de ir para Portugal. Não está conseguindo dinheiro com o dinheiro do salário aí. Porque o salário não vai compensar. Chula. Não precisam vender vossas casas. Eu não vendi nenhuma casa. Está aí a minha casa. Eu não vendi nenhum carro. Está lá. Vim e gastou. Para juntar meus euros. Pronto. Está aí, minha família. Essa jovem revelou o segredo de muitas manas. Muitas manas estão bem chateadas com ela. Sim. Porque ela revelou aquilo que acontece constantemente no país. Muitos homens são enganados pelas suas namoradas, pretendentes, quando querem emigrar. Vai juntando dinheiro depois. Foi. E quando vai bazar, vai esquecer que o fulano, cicrano, cicrano, contribuiu para viajar. Vai. Está a ver? O que ela falou é verdade. É verdade. Acontece constantemente. Porque tem mulheres que dizem assim. Não trabalha. Não faz nada. Mas viajou. Pai não ajudou. Mãe não ajudou. Conseguiu dinheiro como, então? O X da questão. Ela fez o Zibang. Está entendendo a família? Ok? Epá. O que tens a dizer em relação a este caso? Todo mundo quer ter o pé da limonada. Eles só fazem tudo e mais alguma coisa para saírem desta realidade, minha família. A tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o like. Compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Queridos, abençoe a Angola. E abençoe a uma cheira agora. E abençoe a Angola. 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 Obrigado.